DJ, DJ, da Pacto Black Da meia piroca que ela sente a potência Da meia piroca que ela sente a potência Quica, quica, quica Senta, senta, senta Basica de quarto 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 Uma espelhosa Na sequência da potência Muito louca de maconha Na sequência da potência Na sequência da potência Papai amou, tem amor Papai amou, tem amor Papai amou, tem amor Papai amou, tem amor Senta, senta, relaxa no meu palco Senta, senta Relaxa no meu palco Senta, senta Relaxa no meu palco, senta, passa Tá com saco xerecão, no piro do cafetão Mulher, tá com xerecão, no piro do cafetão A minha piroca que ela sente a potência A minha piroca que ela sente a potência Quica, 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 senta, senta Quica, quica, quica de pato Muito louca de maconha que ela fica de papão Na sequência da potação Muito louca de maconha que ela fica de papão Na sequência da potação Repai amor, tem amor Repai amor, tem amor Repai amor, tem amor Repai amor, tem amor Senta, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Senta, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Senta, senta, relaxa no meu palco, senta, passa Tá com saco xerecão, no piro do cafetão Mulher, tá com xerecão, no piro do cafetão